Direito Penal, Carreiras Policiais Ao final deste vídeo, deixe um comentário e curta o nosso canal para sabermos se você gostou. Vamos lá? Banca CESP 2018, Polícia Civil, Escrivão A aplicação do princípio da retroatividade benéfica da lei penal ocorre quando, ao tempo da conduta, o fato é Letra A Típico e lei posterior suprime o tipo penal Letra B Típico e lei posterior provoca a migração do conteúdo criminoso para outro tipo penal Letra C Típico e lei posterior aumenta a pena correspondente ao crime Letra D Típico e lei posterior acrescenta hipótese de aumento de pena Ou letra E Atípico e lei posterior o torna atípico A alternativa correta é a letra A A lei penal tem eficácia retroativa apenas quando for benéfica ao agente Na forma do artigo 2º parágrafo único do CP A letra A A letra A Traz uma situação em que a lei nova foi mais benéfica ao agente, pois descriminalizou a conduta Banca CESP 2018, Abin, Oficial de Inteligência A luz do Código Penal julgue o item que se segue No caso de entrar em vigor lei penal que inove o ordenamento jurídico ao prever como crime e conduta até então considerada atípica Será aplicada a retroatividade Item errado A lei penal tem eficácia retroativa apenas quando for benéfica ao agente Na forma do artigo 2º parágrafo único do CP No caso em tela, a lei nova foi mais gravosa, pois criminalizou uma conduta que até então não era considerada criminosa Conduta atípica Banca CESP 2017, TRF, Técnico Judiciário Em 7 de janeiro de 2017, João praticou conduta que à época configurava crime punível com prisão O resultado desejado pelo autor, no entanto, foi alcançado somente dois meses depois, ou seja, em 7 de março do mesmo ano Momento no qual a conduta criminosa tinha previsão de ser punida com pena menos grave de restrição de direitos Nessa situação hipotética, de acordo com a lei penal João não poderá ser condenado com a pena de prisão em razão da retroatividade da lei mais benéfica Item correto Após a prática do delito, sobreveio lei penal nova, mais benéfica, que será aplicada ao caso Pelo princípio da retroatividade da lei benéfica nos termos do artigo 2º parágrafo único do Código Penal Acesse a descrição desse vídeo para baixar totalmente gratuito o e-book da aprovação Nele você encontrará 100 questões em PDF com áudios e acesso aos vídeos Avance rumo à sua aprovação Acesse o nosso site www.pare.com.br Acesse o nosso site www.pare.com.br Acesse o site www.pare.com.br